A emoção do Cross Country está de volta à Vila do Conde. Taça de Portugal Marietel de Cross Country Olímpico. Português é o palco para a terceira etapa da Taça de Portugal XCO. Grandes figuras nacionais e internacionais da vertente olímpica do BTT vão marcar presença em mais uma competição em Tolugantes. Corredores portugueses continuam a lutar o apuramento para os Jogos de Londres e precisam do seu apoio. Taça de Portugal Marietel de XCO, 18 de Março, em Vila do Conde. Corredores portugueses.